Oi, oi, oi! Eu não estou suportando mais. Olhou, sorriu com uma joca, não compriu! Mano, eu acho que o moleque era gay mesmo, no moral. Sim, aham. E aí rapaziada, beleza? bismar aqui na área. Com mais um vídeo sal, mais um vlog diferente pra vocês, beleza? Beleza! Vai chegando no like, já vai se inscrevendo. Olha só quem está aqui, toda bonitona, olha. Que coisa linda. Dá um beijinho aqui no papelinho. Olha aí pra vocês verem, dia 22 de maio, 8 e 18, beleza? É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer o que? Hoje, sexta-feira, dia 22, vou levar essa nossa brutona, nossa nave, na oficina pra poder trocar aqui a chave de ignição, chave de ignição não, a caixa de direção, os rolamentos ali, do guidão ali, entendeu? Quem tem a moto tá ligado, quem tem a moto tá ligado quando você freia o freio dianteiro e a moto fica tremendo, é porque o rolamento foi pro pau, beleza? Amanhã, sabadão, nós vamos gravar um vídeo lá no Cristo Redentor aqui da cidade, inclusive já até saiu esse vídeo aqui no canal, se você não assistiu, tá aparecendo aqui no caio, depois você dá uma olhadinha lá, beleza? Olha aqui, olha aqui, domingo é aniversário desse bonitão aqui, né? Você vai fazer quantos anos? Quatro? Quatro! Quatro anos? É? Vai fazer quatro anos, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eita! Chegamos aqui, rapaziada, na oficina, já estamos com a nave aqui já na rampa pra poder começar a mexer, vamos fazer aqui aquele bem bolado, fechou? Estamos aqui na melhor oficina de Jiparaná, se você é daqui da cidade e você não conhece, vai conhecer agora, beleza? Xurek Motos ali, olha a estrutura do menino, olha o bruto aqui, olha, só na correria, moleque! Fica de quarentena aí, a cidade parada, mas na oficina, olha, todo vapor, é moto atrás de moto, fechou? Dá essa moral, corre aqui que vai ter aquele desconto top pra você! Glória a Deus! 99, vai começar a mexer agora, acabar com aquela tremeção, você dá aquela brecada no freio dianteiro, a moto fica pra tremer, vai acabar agora, fechou? Olha aqui, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui a diferença que tá, olha, aqui é a 99, tá desmontada aqui já, rapaz, já tá mexendo aqui, mas aqui deu o BO aqui, rapaziada, tive que trocar a peça todinha, olha aqui, ó, essa aqui é a peça antiga, ali da caixa de direção, e essa aqui é a peça nova, zero bala, essa aqui teve que trocar por causa disso aqui, ó, desgastou ali o eixo ali, ó, por conta de safadeza, né, preguiça de arrumar, era só trocar o rolamento, mas ficou com dó, com preguiça de na oficina, agora teve que gastar o dinheiro no eixo completo, né? Mas é bom que a 99 vai ficar padrão, papai, você tá doido, só o ouro. Rapaziada, tô ali na oficina esperando ali a moto, aí passou um cara de moto aqui, deixou uma bexiga cair aqui no chão, e o Pia viu, agora tá doidinho pra pegar, vou pegar aqui pra ele, olha aqui. Bexiguinha, bexiguinha, que é a bexiga do Piazinho aqui, ó, vamos ver se vai parar com o seu fuleiragem ali. Tá quase chorando querendo a bexiga. É, rapaziada, já estamos aqui na loja dos três, viemos aqui comprar aqui, comprar não, viemos ver se tem um brinquedo bom pra mim comprar pro Júnior, porque, como eu falei pra vocês, domingo agora dia 24 é aniversário do Pia, vai fazer quatro anos, né? Ó o aniversariante aí, ó, dá joia? Esse vídeo tá saindo depois do aniversário dele, é claro, né, esse vídeo aqui tá saindo bem depois, ou seja, ele já tá com quatro anos hoje, né, vocês vendo esse vídeo aí já tá com quatro anos já. É, rapaziada, já é de tarde, vou tomar um banho aqui agora, porque nós vamos sair, vamos lá. Cristo Redentor aqui de Jiparaná, vou lá gravar o vídeo lá pra vocês, beleza? Vou tomar um banho aqui primeiro. É, que coisa boa. É o seguinte, rapaziada, mais um vídeozão, mais um Delivrog, beleza? Não vou ficar enrolando pra falar, porque o título já tá aí, ó, já tá na capa aí, já, beleza? Então, rapaziada, já vai chegando lá pra fortalecer, fechou? E é nóis, meu povo, canal de Jiparaná do Nome de Paraná, inscreve no canal, tamo junto e bora com tudo, papai! Que isso tá doido, é doido! É, fazer a gravação aqui do vídeo que vocês já assistiram, né? O povo já tá lá em cima já, o povo viciado, velho. Mal desceu da moto, já correu lá pra cima. Aí, ó, vídeozão, top, papai. A nossa nave. É, doido! A nave do pai tá só o ouro, né? Olha essa visão. Pega! Que top! Vai, porque aí tem nada não, pô. Você fica aí fazendo assim, ó. Você fica aí fazendo assim, ó. Balançando pra um lado, entendeu? Obrigado, hein? Isso, podendo pra câmera, gente quer ver mais pra câmera. Rapaziada, acabamos de gravar o vídeozão aqui, ó. Ó o povo, velho. Nossa, é, doido, né? Vídeozão chave, papai. Só salve. Falou! Falou! Merra demais, você tá doido! Hoje, rapaziada, hoje é domingo, dia 24 do 5 de 2020. Hoje, o bonitão tá fazendo 4 anos. Olha ali, olha ali o bonitão. Olha o bonitão. Quem tá fazendo 4 anos? Acabou de acordar, ó. Parabéns. Parabéns para tu, que no zoológico tem pinta de gorila. Ihhh, cheiro de macaco. É 4 anos, olha aqui a delegada toda enregaçada. Deixa eu tirar aqui pra ela ver. Aqui é a cara dela. Tá pavelada. Acabei de acordar. Ei, ei, ei. Parabéns. Parabéns. Não vai ter bolo, porque nós é pobre, né? Vai ter sim. É, vai ter. Não sei que dia, né? Mas vamos ver. Hoje. Hoje, ó. Quem manda aqui é eu. Quem manda aqui é eu. Ihhh. Pode ir. Tá, segura. Eita, foi ele. É ruim. Muita. Muita. Muita e segura. Agora vai ser mais forte. Muita aí, pra mim. Muita. 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 É, rapaziada. Hoje é terça-feira. Eu acho que é terça-feira, dia 26. Vou levar a patroa ali, a delegada, pra dar um talento no cabelo dela. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro como é que tá. Tá grandão. Só que ela quer cortar, porque ela não consegue andar com o cabelo solto, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui agora o cabelo dela grande. E vou mostrar depois como é que ficou, beleza? A última vez que ela cortou, ela cortou curtinho aqui assim, ó. Ficou top. Ficou, ó, melzinha, moleque. Agora vou mostrar pra vocês, saca só. Olha aí, rapaziada, a delegada aí, ó. Toda bonitona. Vai pra cortar o cabelo, vai bonitona assim. Vira aí, vira aí, vira aí. Olha o tamanho do cabelo dela. Deixa eu pegar mais de longe. Olha pra vocês verem. A mulherada vai ficar doida aí, ó. Cabelo batendo lá na bunda. E ela vai cortar. Diz que vai cortar aqui assim. Ou mais pra baixo, sei lá. Ou aqui assim também. Não. Depois que ela cortar esse cabelo, eu vou levar ela lá agora. Depois que ela cortar, eu volto pra mostrar o resultado, beleza? 40 Beats. 40 Beats. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feeds to hear your voice. Your lips are moving, I can't hear a thing. Living life as if we had a choice. Seguinte, rapaziada. Hoje já é quinta-feira. Eu vou... Eu tava vindo do serviço ali, rapaz. É o parceiro na empresa ali onde vende o distribuidor, né? E consegui achar, velho. Essa telinha do banco ali, ó. Telinha filé baratinha. R$18,00. Aí eu já vou aproveitar, né? Vai aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Olha aqui a situação. Essa daqui vai fazer cinco anos, né? Cinco anos que tá aqui, ó. Já não presta mais. Eu resolvi comprar uma nova. Acho que vai ficar top também. Ó. Não é da minha marca, mas é filé. Vamos trocar aqui, beleza? E deixar top. Tá pegando por aí. Tá pegando. Ó, rapaziada. Beleza, rapaziada. É o seguinte. Tô passando aqui no final desse vídeo, como você já sabe, né? Pra mandar aqueles dez salves que, na verdade, hoje eu marquei quinze aqui, ó. Beleza? Rapaziada, comentou em peso no último vídeo que eu postei. O último vídeo, se você não assistiu, assiste aí, beleza? Tá aparecendo o card aqui em cima. Foi o vídeo que eu gravei com a 160 do meu parceiro Jorge, beleza? E, ó. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo que eu gravei aqui. Que esse vídeo que eu postei aqui, que vocês acabam de assistir, beleza? Foi assim, juntando pedaços de vários vídeos que eu venho gravando aí durante o mês. Se deu? Que esse vídeo aí, ó. Que vocês assistiram agora. Não foi uma semana de vídeo. Foi praticamente dois meses de vídeo, beleza? Quem é... Quem assiste o vídeo aqui do canal tá ligado. Que tem muito vídeo aí que você assistiu um pedaço aqui de vídeo de dois meses atrás, beleza? E sem muita enrolação, vou mandar aquele salve top, beleza? Primeiro de tudo, o salve é pro meu parceiro Jorge44, que mandou aquele videozão top com a 99. Tá lá no canal dele também, beleza? Quero mandar um salve pro meu parceiro Willian da Costa e meu parceiro Justi Massiva do canal Repórteres da Hora. Sempre fortalecendo o nosso canal. Patrocinou uma lavagem na nossa nave aqui, ó. Ficou top. Se você não assistiu, tá aqui no canal também o link do vídeo, beleza? O link não, o vídeo em si, né? Beleza? Bora aqui pra mandar aquele salve top, beleza? Bora, sem muita enrolação, vou mandar rápido porque é muito salve, fechou? Pra aquele salve meu parceiro, Thalesson CDs, beleza? Salve, salve. Eduardo Lins, JR Vídeos Youtuber, Ezequiel Pinto 560, Belover Cantor, Maicon Nunes, Kaique Melo 23, grande parceiro nosso aqui do canal, Motoka007, sempre comentando aqui nos nossos vídeos, tamo junto, é nóis. João do Grau PB, é nóis. Rodrigo Souza, garoto da cidade, mais um canal top aqui de Paraná, beleza? Se você não conhece, pesquisa aí e dá aquela moral pros mano lá, tá ligado? Tamo junto. O canal do meu parceiro Binho83, grande parceiro aqui do canal também, sempre comentando. Quero mandar um salve também pro canal GFA Frogueiros, beleza? Aqui da cidade também de Paraná. Também um salve pro meu parceiro Marvin Games, beleza? Tamo junto. Também mandar um salve pro meu parceiro Wilson Motovlog, Luanda XJ6. Rosalvo Psic, Raquel Rogomes Psic, e por último e não menos importante, um salve minha patroa delegada Thaís Fernanda, fechou? Tamo junto e é nóis. Beleza? Se vocês perceberam, eu tô filmando esse vídeo aqui, esse final desse vídeo com a GoPro Hero 7 Breck, beleza? Se você não tá sabendo o que que tá acontecendo no canal, o cara tá gravando com a Hero 7, como assim? Me segue no Instagram, arroba bismarco.fa, tudo que acontece aqui no canal, eu coloco tudo antes lá no Instagram, fechou? E é nóis, rapaziada, já já vai sair um videozão mostrando o dia que eu comprei essa GoPro aqui, vai ter vídeo top, beleza? Vou dar spoiler não, fechou? Tamo junto, canal NVA99 de Paraná. Valeu, 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 fui!